Boa tarde, pessoal! Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver a nova realidade das terras indígenas no governo Bolsonaro, onde os nossos irmãos índios estão conseguindo produzir e prosperar, graças às políticas de inclusão da sociedade indígena na sociedade brasileira. Então, pessoal, agora vamos ver mais informações com o presidente Bolsonaro. E no dia 11 de setembro, o presidente Bolsonaro publicou em sua rede social cada vez mais somos iguais. Nossos irmãos querem trabalhar, se libertar. Bom dia a todos! E o que é a tribo? Meu nome é Fábio Chavante, do estado de Mato Grosso. Tribo Chavante. Apoio o presidente? Apoio o presidente. Por que tu apoia o presidente? Porque ele deu liberdade a gente trabalhando a própria nossa terra lá, que nunca deixaram trabalhar no passado os presidentes que passaram lá. E por que a mídia mostra o contrário? Que ele não apoia vocês? A gente sabe disso. Você sabe? A gente sabe disso. Sabe por quê? Porque o Unc, que eles estão fazendo a cabeça deles, o Unc, que eles querem que a gente vive de retrocesso, andar pelado nunca mais. A gente quer acompanhar a tecnologia, já entrou a celular na aldeia, tem o Wi-Fi também na aldeia. Por que que vão? A gente quer trabalhar, produzir, ajudar o Brasil. Do que ficar vendendo, mandando pra fora. Ouro, principalmente, bandeira. A gente quer produzir perto da nossa terra, é isso que a gente quer. E é de vocês, né? É nosso. Ele está certo a autorizar a gente trabalhar. Porque os bandidos lá, eu quero explorar vocês. Então, o sol está ganhando, o sol está ganhando. A luta é nossa. A luta é nossa, porque o presidente continua. A vitória é nossa. Como vimos na fala do índio, que só agora no governo Bolsonaro, é que os povos indígenas estão conseguindo ter a liberdade de produzir em suas terras, que já estão demarcadas há muitos anos. Então, pessoal, agora vamos ver o mapa das terras indígenas do Brasil. Pessoal, como podemos observar no mapa, tudo que está de vermelho é terra indígena. E que na região norte do Brasil, é onde se concentra as maiores terras indígenas do Brasil. Sendo que as terras indígenas ocupam mais de 13% do território brasileiro. Numa área equivalente de 1,173 milhões de quilômetros quadrados. Isto é equivalente à área de países como Reino Unido, Alemanha e Espanha. Juntos com a população aproximadamente de 500 mil índios. Que vivem nessas terras que é menor que a população da cidade de Cuiabá. A capital do estado do Mato Grosso. E nessas terras, não pode se construir nada. Por causa de uma lei que coloca as terras indígenas como área de preservação. Onde não pode ter obras de infraestrutura, como estradas, linhas de transmissão de energia, usina hidrelétrica e muito menos a mineração e agricultura em larga escala. São regiões de muita miséria e falta de infraestrutura básica como água, esgoto, saúde, educação, segurança e meios de transporte. Pessoal, e como no Brasil o buraco é mais embaixo e as terras indígenas é só a ponta desse berg. Olha só esse mapa e observa. Tudo que está em vermelho é área de preservação ou área indígena. E esse mapa por si só nos mostra porque a região norte do Brasil é uma miséria só. Porque não tem como fazer nada. E é por isso que o ministro Tarcísio fica quebrando a cabeça de como ele irá construir a ferrogrão. E quais leis e decretos têm que ser alterados para conseguir passar a ferrovia pela região que no mapa é preservado e na prática não tem preservação em algumas regiões. Então pessoal, agora vamos para o mapa ver os problemas ocasionados por essas demarcações sem levar a consideração do desenvolvimento humano. Pronto pessoal, estamos no mapa. Pronto pessoal, o principal problema das reservas indígenas é muito conhecido como o problema de Roraima que tem. Roraima não está interligado ao Sistema Nacional de Energia. Então pessoal, o que acontece? O governo tem que subsidiar a energia para a população de Roraima através de termoelétricas. Que é produzida energia através do óleo diesel. Que é muito caro. Que fica em torno de um bilhão por ano de subsídio ao estado de Roraima. Pessoal, está vendo esses nomes aqui? Trombritas, Maraprá, Yamadayu, Parque Tucumã, isso é tudo reserva indígena. Esse negócio aí. Aí pessoal, igual a gente falou. A ferrogrão. A ferrogrão sairia daqui da cidade de Sinop até o porto de Meritituba. Aqui. Ela seguiria, pessoal, o traçado da BR-163. Mas do lado da BR-163 tem área de conservação. E por isso até hoje não saiu do papel as obras da ferrovia ferrogrão. Queria transportar os grãos produzidos no Mato Grosso para o porto de Meritituba, no Pará. E de lá, seguiria de Balsa até os terminais do Amapá e do Pará para pegar os navios transatlânticos e levar para os países de destino. Como a China, a Europa, a América ou qualquer outro lugar. Pessoal, outro problema de terra indígena. Vou afastar um pouco para vocês verem. Está vendo essa parte aqui, pessoal? Vocês veem que está mais verde. Veja, aqui, essa parte aqui é toda terra indígena. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver essa região aqui no norte do estado do Mato Grosso e no sul do Pará. Essa região toda aqui é uma terra indígena. E olha só, pessoal. Aqui tem uma rodovia. Ela está com o MMT 322. Aqui, pessoal, é o Rio Xingu. E aqui tem uma balsa para atravessar de uma margem para a outra. E, se eu não me engano, o pedágio da balsa para passar aqui e atravessar a rodovia do lado para o outro é R$ 400,00 por caminhão. Sendo que são 200 quilômetros aqui da rodovia que não tem asfalto. É estrada de terra. E essa balsa aqui é dos índios. No Brasil tem um monte de lugar, sim. Tem balsa de índio. Porque tem muita reserva indígena. Essa parte aqui também é reserva indígena. Essa parte aqui também é. Tem muita terra indígena. Aqui no norte tem Roraima, é cheio de terra indígena. Aqui na cabeça do cachorro é a população São Gabriel da Cachoeira. É a cidade com mais indígenas no Brasil. Que é aqui. Pessoal, e como vocês viram, olha só esse mapa. Essa parte de cima aqui do Brasil, a parte norte, não tem quase infraestrutura nenhuma. Olha só, isso aqui é linha. Isso aqui não é rodovia. Isso aqui é linha. Não é rodovia. Só tem um pedacinho aqui. Isso aqui é linha. Isso aqui é linha. Linha. Isso não é rodovia. Olha só. Vou aproximar para vocês verem. Aqui. Não é rodovia, está vendo? O final da BR-230 é lábia. Daqui para frente, não tem nada. Só tem mato. Aqui. Essa região toda aqui. Essa parte é muito pobre, pessoal. E olha só. Se a gente aproximar igual aqui. Tireos. Tireos é uma aldeia indígena. E como é que chega lá? Só de avião. Não tem estrada. Não tem como produzir nada aqui. Porque como que vai chegar lá? Como é que vai escoar a produção? Não tem jeito. Outro lugar. Aqui, olha. Outra tribo indígena. Como é que vai produzir essa trilha indígena? Não tem jeito de produzir nada. Não tem como escoar nada. Não tem estrada. E tem muito, pessoal. O Brasil tem muito lugar. Tem muito lugar sim. Aqui é a BR-63. Aqui também está abandonada. Porque não liga nada a lugar nenhum. Essa parte aqui da BR-63. Vem daqui até aqui. Não liga nada a lugar nenhum. Pessoal, imagina só. A BR-210 saindo aqui do... De Macapá. Capital do Amapá. Passando pelo norte de Rora... De Rora, não. Norte do Pará. Cortando o Roraio de um lado ao outro. E chegando até a cabeça do cachorro. Lá na divisa com a Colômbia. Isso aqui, pessoal. Desenvolveria essa região toda aqui. Do norte do Brasil. Mas é cheio de terras indígenas. E unidades de conservação. Então, para construir uma rodovia aqui. É quase impossível. Com a Câmara Federal. E o Senado que a gente tem hoje. Quase impossível aprovar a construção da rodovia aqui. Igual aqui. A continuação da BR-230. Atras da Amazônia. A BR-307. Vocês podem ver, pessoal. Olha só. Outra região. Aqui, ó. Tem a Atalaia do Norte. Benjamin Constant. Tabatinga. E Letícia. Letícia já está na Colômbia. Essas outras três cidades aqui do Brasil. Aqui, pessoal. Tem mais de 200 mil habitantes. Como que chega nesse lugar aqui? Só de barco ou de avião. Porque não tem estrada para chegar aqui. Como é que vai escoar a produção? Como é que vai produzir alguma coisa aqui? Não tem jeito. Não tem logística. Não tem desenvolvimento nessa região que não tem estrada para chegar lá. Pessoal, então vamos voltar para o vídeo. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.